Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos ao canal Big Tecnologia E mais uma vez eu estou trazendo para vocês outra atualização do Amazfit Pace Dessa vez é uma atualização agora do mês de dezembro, tá? Dezembro de 2018 E se você não viu nenhum dos outros vídeos relacionados às atualizações do Amazfit Pace Curte aqui no card aqui ao lado que eu vou deixar os links para você assistir as outras atualizações Onde nessas atualizações trouxe para o Amazfit Pace o treino intervalado Tem também vídeo aqui no canal ensinando como fazer o treino intervalado Entre outras informações do Amazfit Pace, beleza? Mas nesse vídeo eu vou trazer para vocês a atualização para uma nova versão É a versão 2.8.1.0, não sei se está dando para ver aí, tá? E aqui a gente tem o botão de atualizar Vamos então ver o que é que essa atualização vai trazer para o smartwatch Está iniciando aqui a atualização Ele deixa um aviso para não reiniciar o smartwatch Nem desligar durante esse processo para você não perder seu smartwatch E se você quiser conferir como essa atualização vai mudar as configurações desse smartwatch Confere até o final do vídeo, tá? E aproveita e deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade Agora ele está reiniciando para completar a atualização Beleza? Vamos então ver o que é que chegou aqui de novidade Pronto Atualização concluída Ele tem aqui um resumo Dizendo que a atualização foi feita com sucesso E diz o que é que traz essa atualização Ele adicionou o suporte ao idioma italiano e francês Otimizou o sistema, tá? E adicionou também um app chamado Location Vamos ver o que é isso, né? Vamos ver aqui a parte de esportes Aparentemente Não estou vendo nada de novo Vamos lá Não foi adicionado nada nos esportes Beleza Atividades Igual Data Batimento cardíaco Alarmes Status de sono Training Opa Isso aqui não tinha Novidade aqui, pessoal Realmente foi adicionado um aplicativo chamado Localização Para que isso serve, tá? Isso aqui serve para você Definir um local Via GPS Você, por exemplo Vai fazer um treino E quer iniciar de um ponto específico Então Você vai lá E define aquele local como um ponto Fixa aquele ponto No GPS Vamos ver se ele consegue encontrar A localização aqui Mesmo dentro de casa Então aqui na localização, pessoal Que ele encontrou, tá? É o ponto atual Em que eu estou no GPS Posso salvar Essa localização Beleza? E salvando Ela vai aparecer aqui Em localizações Salvas Beleza? E aí sim Eu poderei Fazer o meu percurso O meu treino E iniciar uma rota Para aquele local Onde eu marquei Exemplo Eu corri aqui Pela Orla do Recife Tá? Em Boa Viagem E agora eu quero voltar Até o ponto de partida Se eu marcar aquele ponto de partida Como um ponto De localização salvo Eu posso agora Clicar em navegar Para retornar A esse ponto Beleza? Posso também Deixar alguns ícones personalizados Dessa minha localização Para ficar mais bonitinho Por exemplo Foi na praia Então Vou colocar aqui Essas ondinhas E aí Eu tenho esse meu Ponto de localização Já Predefinido Beleza? Pessoal Se eu quiser voltar Ou até mesmo apagar Esse ponto Eu posso fazer isso Bem tranquilo, tá? Esse recurso antes Só existia No Amazfit Stratos E agora foi adicionado Ao Amazfit Pace Tá? É muito interessante A política Que a Huami Que é a subsidiária Da Xiaomi Tem com esses smartwatches Porque mesmo depois De quase dois anos Do lançamento Desse smartwatch Ele ainda recebe Muitas atualizações Não são atualizações Apenas de correção De erros São atualizações Também De melhorias E atualizações De novos recursos Beleza? Uma outra novidade Também que apareceu Foi uma atualização Do Amazfit Pace Tá? Também apareceu Para o Stratos Mas foi voltada No aplicativo Que é a melhoria Na parte do treino Intervalado Tá? Eu vou iniciar aqui A gravação da tela Do meu smartwatch Para vocês verem E no treino intervalado Antes só era possível Fazer Tá? Exercícios Com o treino intervalado E a parte de Parametrizar o tempo Desses treinos intervalados Era muito ruim Porque ele não permitia Que você colocasse Valores quebrados Tá? Valores mais granulares Ele permitia apenas 30 segundos 1 minuto 2 minutos 5 10 E aí Agora é possível Configurar treinos intervalados Com exemplo Com descanso Em 40 segundos Que era uma coisa Que muita gente reclamava Tá? Porque as vezes você tinha Um treino de Sei lá 4 tiros de 100 metros E tinha um descanso De 40 segundos Entre cada tiro E aí você não queria Parametrizar Um tempo de 1 minuto Pois você queria apenas Esperar 40 segundos E aí Muita gente não gostava Já que outros smartwatches Voltados para a parte De esportes Faziam isso Com muita tranquilidade E o Amazifit Não fazia Agora é possível fazer Tá? Tanto no Amazifit Pace Quanto no Stratos Beleza pessoal? Muito legal né? A Xiaomi Tem continuado Ajudando e apoiando A comunidade De smartwatch Com novas atualizações Tá? E foi isso pessoal Basicamente Essas foram as atualizações Dessa nova versão Tá? Foi a parte do treino intervalado Junto com o novo aplicativo De localização Que antes só existia No Stratos Beleza? Se gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal E compartilha com os amigos Tá? Pra não perder nenhuma novidade Se inscreve aí Tá? Dá essa força pro canal Beleza? E até a próxima Se Deus quiser Valeu e Tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau